Gente, olha isso! O Raider da Patrulha Canina morreu de olhos abertos aqui no GTA V E olha só que tristeza, ele tava com um buquê de rosas na mão Quem será que fez isso? Pra gente descobrir, a gente vai ter que investigar Então já vai deixando o seu like, porque o meu canal só tem vídeo legal E foi alguma dessas pessoas, dentre elas temos o Harold E eu sei que foi você Harold, você é o arco inimigo do Raider Eu sou o arco inimigo do Raider, mas eu não mataria ele Eu não sou tão malvado assim, eu só prefiro gatos Você tá achando quem vai me fazer de trouxa igual você fez o Raider? Porque se você não tiver uma desculpa, o Raider também não tem Ele tá morto, Harold, certeza que foi você, eu sei que foi você, Harold Já disse que não fui eu Então é melhor você me dar uma resposta e uma desculpa bem convincente Fala aí, Harold, o que aconteceu entre você e o Raider? Tá bom, foi assim que aconteceu, ó Eu estava ontem na pista de rali treinando uma corrida com o meu quadriciclo E daí, de repente, sem que eu atropelei o Raider Ei, Raider, me desculpa, Raider Não foi a minha intenção te atropelar O que você tava fazendo no meio da rua? Ai, meu Deus, Harold, você tem uma visão péssima Eu estava procurando meu quadriciclo Eu acho que eu perdi o meu quadriciclo Não acredito nisso Ah, você perdeu seu quadriciclo? Eu comprei um novo Olha só como ele é vermelho e bonitão Uhul Ele é lindo e perfeito Toma essa, Raider Você é um bombalhão, Raider Você perdeu seu quadriciclo Ao invés de você tentar me ajudar a procurá-lo Você tá debochando de mim Toma essa, Harold Eu vou louvar o seu quadriciclo Tchau, seu infeliz Ah, 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 ah Perdeu Volta aqui, seu lazarento Volta aqui Ah, eu perdi meu quadriciclo Ah, ah, ah Então quer dizer que você é um péssimo vilão Você perdeu o seu quadriciclo pro Raider Mas quem matou o Raider? Detalhe, ele tá morto em frente A loja da Marvel Ah, cala sua boca, Brick Você é um idiota Hã? Pera aí O que você disse, Harold? Toma essa Seu... Fado Você tá achando que eu vou levar desaforo pra casa, Harold? É melhor você ficar esperto, hein Eu sou melhor Ah, me desculpa Não me machuca, por favor É claro que não foi ele Olha como ele é Fraco Ha, 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 ha Ha, ha, é verdade Pera aí Quer dizer, então Pode ter sido você Pode ter sido muito bem você Raider.exe do mal Você tá cheio de sangue aí Todo boladão, hein Pera aí Você acha que eu mataria o meu clone? Claro que mataria, ué Às vezes você pudesse estar com uma inveja dele Só porque ele era limpinho E você é cheio de sangue Seu nojento Sai fora, cara Esse Raider era um bosta Mas eu não mataria ele Até que ele era legal E bem bonito Tá bom então, Raider Já que você não deve nada a ninguém Por que você não me diz, então Quem que matou o Raider? Por acaso foi você, seu bandido? Por acaso foi você, Raider? Hã? Tá, olha só O que aconteceu foi o seguinte Tava eu e ele na piscina Pula logo, mano Você não tem coragem não pra pular? Você disse que ia pular E não tá pulando na piscina Tá com medo, é? Hã? Hã? Ai, sabe o que que é, cara? Eu tô com um pouquinho de medo Eu queria que você fosse na frente E vai que... Vai que se der certo com você Eu pulo depois Ah, mas eu não quero ir na frente, não Eu não quero me molhar, tá ligado? Por quê? Sei lá, eu tô com essa... Essa roupa com sangue aqui Acho que não vai ficar legal não Mas parece que a água tá bem quente Ah, você não vai pular não, é? Você não vai pular não? Toma essa! Saiu, sonho Agora é melhor eu correr Porque esse cara é maluco Ah, beleza Então não foi você, né? Seu Raider safado Mas vocês tentaram atirar nele Tanto você, quanto você E quem sabe se essas balas não feriram o Raider, né, galera? Afinal, tadinho, ele é tão frágil E, gente, se vocês gostam de Patrônia da Canina Se inscreve no canal Porque eu tenho vários vídeos aqui Onde a gente coleciona carro A gente rouba carro A gente faz de tudo A Patrônia que lembra Tem até vídeo aparecendo agora aqui na tela, tá? Mas, bom, já que não foram essas duas pessoas Eu acho que... Ah, a Likina não foi Ela é tão doce e tão linda Talvez possa ter sido... Você, Venom! Eu? Não fui eu! Foi você sim! Eu sei que você não gostava dele Eu tô falando que não fui eu! Mas você disse pra mim que odiava cachorro E que gostava de arrancar a cabeça De todos os cachorros que você via E isso é verdade! Eu odeio cachorro! O Ryder era o maior criador de cachorros da cidade Então, com certeza, foi você que matou ele! Não foi! Não foi! Olha só o que que aconteceu! Tava eu olhando o cachorro do Ryder no quintal Ah, o Ryder tem um cachorrinho novo! Olha ele ali! Que cachorrinho lindo! Dá de ser delicioso para eu devorar! Vamos, Freddy! Pega a bola! Eu já joguei a bola pra você faz um tempão! Por que que você não pega a bola? Ai, que droga! O que o Freddy não aprendeu a pegar a bola? Deixa eu pegar outro lá dentro! Ui, lalá! Oi, Freddy! Ai, os pulmões, os pâncreas! Você parece tão delicioso! Ah, gosta de carinho, né? Hum! Delícia! Freddy! Eu trouxe uma bolinha nova! Vê-lo? Cadê o Freddy? Dentro do meu estômago! Ah, não acredito! Ah, vou matar o Freddy! Meu Deus, que horror! Você comeu o cachorro dele, Venom! Parece até que tá na Índia, maluco! Nossa, que doideira! Tá, então não foi o Ryder, não foi o Harold e nem o Venom! Eu acho que pode ter sido, talvez... Você, cameraman! Claro que não foi eu! Eu nem estive com ele! Como assim você não esteve com ele? Eu achei que vocês eram amigos! Eu nunca fui amigo do Ryder, eu não sei nem porque eu sou suspeito! Ele tá com um buquê de rosa na mão! É lógico que foi alguma mulher! Deve ter sido essa alequina! Eu! Vira essa boca pra lá, cameraman! É lógico que foi ela! Ele tá com o buquê na mão! Ele devia estar indo entregar pra ela! Meu Deus! Eu não tinha analisado a questão do buquê, galera! É verdade! Ele morreu com o buquê na mão! Então, Alequina, me conta a sua versão da história! Ai, meu Deus! Não é possível! Eu acho que sujou! Olha só, tá... Tá frio! Eu vou te explicar o que aconteceu! Ah, legal! Agora vai ser o meu primeiro encontro com a Alequina! Ela é linda e muito gata! E eu vou dar esse lindo buquê de flores pra ela! Ai, vai ser legal demais! Ai, Ryder! Olha! Por que você marcou esse encontro nesse lugar tão isolado, hein? Hahaha! Na verdade, Alequina, isso foi tudo um plano! Eu vou te explodir, sua lazarenta! Você é uma super vilã! Ah, não pode ser! O Ryder vai matar ela! Quer saber? Eu vou pegar esse caminhão e vou atropelar esse Ryder pra salvar a Alequina! Ei, Ryder! Toma essa! Pronto, Alequina! Eu te salvei! Agora vamos levar ele pra frente da loja da Marvel pra eles acharem que foi algum herói! E a gente vai namorar! Eu te amo! Meu Deus, que loucura! Então foi você! Na verdade, foi o Sonic.exe! Junto com você, Alequina! Caraca, galera! Eu não suspeitava disso! Agora eu vou ter que chamar a polícia pra prender eles! Eu até entendo que o Ryder ia matar ela, mas... Mano, não pode matar o Ryder, né? Então eu vou ter que ligar pros policiais e fazer a justiça agir! Pois é, galera! Eles vão ser presos porque a nossa investigação deu certo mais uma vez! Eu espero que vocês tenham curtido! E se vocês curtiram esse vídeo, se liga na playlist aqui onde a gente investiga a morte de vários super-heróis e vários super-pulões aqui no GTA V! Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo! Valeu!